Hoje estou conversando com Jorge da Silva, coronel reformado da Polícia Militar, ex-subsecretário de Segurança Pública, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, professor, doutor em Ciências Sociais, mestre em inglês e autor, entre outros, do livro Violência e Racismo no Rio de Janeiro. Jorge, como a gente tinha prometido no final do primeiro bloco, qual é a conexão entre violência e corrupção? Nós temos um problema sério no Brasil, que é o da corrupção. E eu me lembro do tempo que estava na ativa da Polícia Militar, 30 anos atrás, em que a corrupção no Brasil era só corrupção policial. Ou seja, os grandes ladrões brasileiros se escondiam atrás de um bode expiatório. O bode expiatório era a polícia. Então era chique falar da corrupção policial. E muitos diziam... Chique conveniente. É, porque o guarda-verme pediu, tive que dar 10 reais para ele. Quer dizer, o sujeito confessava que era corruptor, praticava a corrupção ativa, mas para criticar. Bom, só que esse discurso, na verdade, era um discurso para encobrir, porque essa corrupção brasileira, ela começa quando o Rio de Portugal mandou para cá os donatários das capitanias. Diziam, vocês ficam com 20% da capitania para tudo que vocês tiraram de lá de vocês. Começa ali. Então, essa questão... Aí começa o problema. Não, são as maçãs podres. Aí você vem com maçã podre... A teoria da... Banda podre. É, teoria da maçã podre. Porque essa teoria das maçãs podres, ela é muito conveniente. Porque as instituições, quando o cara deu azar... Olha, você deu azar, meu filho. Então você... Se pegaram... Todos os que estão aqui dentro são honestos. Essa aqui é banda podre. Todos aqui são maçãs boas. Então ficaram com esse discurso durante décadas. E agora nós estamos aí diante dos verdadeiros ladrões do Brasil. Quer dizer, que todos são... Vão provar a inocência. Todos. Todos estão sendo... É um complô contra eles. Todos. E todos dizendo que vão provar a inocência. Meu Deus, está ali. Não de muito batom, não. A gente não pode falar... Politicamente incorreto. Então o que acontece? É um problema sério. Você está vendo. Está lá na conta do camarão. Não, essa conta não é minha. Então fica negando, nega, nega, nega. Milhões e milhões na minha casa. Eu não sei o que é que vieram. Não, não explica. Eu fico com esse negócio enrolando e as pessoas... E aí você tem um sistema penal brasileiro. Eu não culpo aqui as pessoas. É uma corrupção sistêmica, como você diz. Exatamente. A corrupção sistêmica aqui é facilitada pelo sistema, pela estrutura do judiciário, pela estrutura policial. Então, por exemplo, quem poderia imaginar, no caso da corrupção do andar de cima, que grandes empresários eram os grandes corruptores, não os grandes. Quer dizer, que dentre os corruptores brasileiros, havia e há grandes empresários. Brasileiros e, como se viu agora, também grandes empresas internacionais. É. Não, e que todo domingo estão na missa rezando e dizendo... Olha, então nós temos um problema muito sério com relação à questão da corrupção. E com relação à violência, quando você vê, por exemplo, nós não estamos mais nos anos 40, em que tudo acontecia no andar de cima e o andar de baixo morava no morro. É uma contradição. E o andar de baixo não sabia o que acontecia. Agora, os roubos são toda hora. Quer dizer, o Camada está lá na cadeia porque roubou um supermercado, aí vê que o outro roubou milhões e está solto. Isso não pode dar certo. É um estímulo. Não, por que o Camada vai... Não, vem cá, por que só eu estou aqui dentro? Esses caras são piores do que eu. No outro dia, um colega meu, por ironia, diz, vamos pedir para soltar o Fernandinho Iberamar também. Ué, você está entendendo? Aí eu pergunto, quem é pior? Quem é pior? Fernandinho Iberamar é o pior? Não estou dizendo que ele é bom, ele é o pior. Mas eu estou... Ele é o pior? Quer dizer, uma pessoa que deixa os nossos hospitais na situação em que estão... Essa área da saúde é particularmente vergonhosa. Como é que os caras, como é que podem roubar da saúde? Então, nós estamos vendo aí que é preciso realmente compreender que nós não dá mais para ser... Temos que proclamar a república. Verdadeiramente. Tema pesado, tema difícil. Vamos relaxar um pouquinho? Vamos ver um vídeo? Tema pesado, 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 t Mas um dia se passou e eu não posso parar, essa é a hora, amor. Vou caminhar na cidade, rompendo o ar, rompendo a madrugada, sentir... Ed Mota, na verdade, um talentosíssimo cantor, compositor, instrumentista, que curte e acompanha desde antes do início da sua carreira, quando ele tinha 15 anos de idade, e nós o entrevistamos aqui, na Praça 15, onde estava instalado o Museu da Imagem e do Som. Voltando ao nosso entrevistado de hoje, Jorge da Silva, e a questão da violência, autos de resistência, o Rio de Janeiro é campeão nesse quesito. Qual a sua visão sobre isso? Olha, você sabe que o autos de resistência é um instrumento para proteger o policial, no caso de ele ser atacado e ele se defende. Então, em defesa do próprio policial ou de uma outra pessoa, ele está autorizado a atirar. E até matar. É, mas em sua própria defesa da sua vida ou da vida... O que tem acontecido é que, em muitos casos, isso fica muito nebuloso. E pela quantidade, é um problema que realmente nós temos que enfrentar. Quer dizer, que a própria Polícia Militar vinha enfrentando isso, tem enfrentado, mas nesse clima em que nós vivemos, porque às vezes ela diz assim, ah, porque a Polícia Militar tem que acabar com a Polícia Militar, porque ela é militar. Ué, nós tivemos aí recentemente helicópteros, né, dando tiros nas comunidades. Eu me lembro de três oportunidades. Uma vez que está do professor, os helicópteros não eram da PM. É a mentalidade. A mentalidade, outra coisa, e quando você vê pessoas da sociedade, de uma maneira geral, verbalizando aquele discurso de que bandido bom é bandido morto e tem que matar mesmo, quer dizer, então você, olha, você começa a falar, você está encomendando essas mortes a quem? Bandido bom é bandido morto e tal. Vê candidatos aí, tudo bem, você foi lá matar? Olha, se bandido bom é bandido morto e se você conhece a pessoa de bandido, você não mata. Não, é uma encomenda às polícias. Quer dizer, então, quando você critica, né, por exemplo, a questão do alto de resistência praticado por policiais militares, por sete serviços, é preciso começar a questionar, a responsabilizar quem faz essa demanda, né? Então, por exemplo, o que você acha de um governador ou de um secretário de segurança? Comigo não tem conversa. Ou de um candidato. Não, estou me referindo aqui de casos que eu conheço. Não, comigo não tem conversa, tem que confrontar mesmo. Quer dizer, então, esse discurso belicoso de autoridades, discurso belicoso, às vezes, de grandes empresários, de grandes jornalistas, esse discurso belicoso, como é que ele é decodificado lá na ponta? Como é que essa mensagem é decodificada lá na ponta? Aí o camarada vai lá, policial, pratica um ato desse, aí aquele que encomendou, olha, vem cá que você agora vai para a rua. São os algozes vítimas como você. Exatamente. E um texto que eu escrevi há muitos anos, que você conhece, que eu estava falando que os policiais, no final das contas, são algozes vítimas. Quer dizer, eles são ao mesmo tempo algozes, são chamados de algozes, mas são vítimas desse mesmo processo, como o Bourdieu bem coloca isso. Ou seja, você tem uma violência simbólica que se volta contra os próprios policiais. Então, quando você vê aí os policiais militares, principalmente, morrendo aí 150, 200 por ano, e as pessoas não param, vem cá, vamos manter esse modelo? Vamos continuar nos matando? Porque, Jorge, mas bandido não é cidadão. Eu digo, tá, tudo bem, bandido não é cidadão. Ele é brasileiro? É. Então, nós temos um modelo de segurança, um modelo de luta contra a violência, para fazer brasileiro matar brasileiro. Porque se o bandido é brasileiro, morre quem não tem nada a ver com a história, de bala perdida, supostos traficantes, morrem policiais, de servir o seu membro de folga, simplesmente porque sabem que ele é policial e matam. Que modelo é esse que nós construímos? Ou seja, nós construímos um modelo para brasileiro matar brasileiro. A não ser que alguém queira destituir um traficante, um bandido, da sua nacionalidade. Se alguém quiser destituí-lo da cidadania brasileira. Porque se não destituir, ele é um brasileiro que está matando brasileiro, que é policial, policial matando outro brasileiro que é traficante, ou suposto traficante, ou que não tem nada a ver com isso. Ou seja, desse jeito não vai dar certo. Claro que não. Jorge da Silva mencionou Pierre Bourdieu, o grande sociólogo francês, responsável, entre outras coisas, por nos passar o conceito de capital social e tantos outros importantíssimos para a compreensão da sociedade atual. Jorge, muito obrigado pela sua participação. Esperamos tê-lo conosco outras vezes para nos ajudar a elucidar as questões mais importantes da sociedade brasileira atual. Eu conversei com o professor Jorge da Silva. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerge.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. A CULTINE é um dos muitos exemplos do protagonismo e da agência da população negra no Brasil. Um acervo rico e potente que conta a experiência e a história dos negros no Brasil. Música 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 Música